Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu acredito que todo mundo que está ali tem que estar preparado para jogar. Se o professor Elisco optar por eles, eles foram jogadores que voltaram, o Leandro voltou, o Xadai e o Cardona vão ter essa primeira oportunidade. Eu acredito que se eles tiverem essa oportunidade, eles vão aproveitar. Nós temos que sair, quando a gente está nessa fase, você fica muito preocupado, você entra às vezes tenso nas partidas e isso não pode atrapalhar a gente. Essa fase de você estar no Z4, eu creio que é mais na cabeça. Às vezes o jogador é habilidoso, é um jogador que gosta de partir para cima da marcação. E por estar nessa situação, às vezes o cara fica meio retraído, não faz essa jogada. Às vezes ele quer tocar, ele quer fazer a jogada de primeira. Então a gente tem que trabalhar mais o nosso psicológico, trabalhar a nossa mente, a gente concentrar bem, acreditar, confiar no companheiro. Como eu falei num jogo, não lembro se foi com o Palmeiras. Eu falei, gente, vamos aqui na frente e a gente precisa ter mais ousadia de a gente ir para cima, a gente fazer a nossa jogada mesmo. Eu digo até por mim mesmo, quando chegar no ataque, eu tenho que ir para definir e confiar. Mesmo estando nessa situação, a gente tem que confiar, não somente na gente, mas confiar no companheiro. Para a gente sair dessa situação, acredito que é isso, é o nosso psicológico. Vocês vão jogar no PV de novo, né? Tem aquela história de que o PV é um estágio da sua equipe, mas quando o Ceará... Você acha que isso, já que é muito psicológico, você acha que isso, o fato de jogar no PV, sempre ter um histórico de vitória valendo, pode ajudar o Ceará a conseguir mais vitória? Eu acredito assim que dependente do campo, né? Acho que não é por causa do campo que a gente vence, não. Mas nessa questão do PV é da torcida estar mais perto da gente, o Castelão é bom, mas ele fica muito afastado. E ali deu para ver que a pressão é maior da nossa torcida e é importante esse apoio da nossa torcida, a pressão, mas contra o nosso adversário, ao nosso favor. A gente precisa muito mais nesse momento difícil, a gente precisa de pessoas ali para acreditar na gente, para apoiar a gente, porque neste momento tem muita crítica em cima da gente, né? E se a gente tiver o nosso torcedor em cima ali, mas para criticar, para avaiar, isso vai atrapalhar a gente, né? A gente precisa deles para apoiar. A gente sabe que quando eles estão ali, como foi no jogo contra o esporte, eles apoiaram o tempo todo e deu certo, né? A gente insistiu, né? A boa jogada do Felipe, o Arthur conseguiu fazer o gol. Então acredito que o PV, o bom para a gente é isso, que a torcida que vai ali, eles nos apoiam, né? Incentiva até o final, até o último minuto. Porque a gente pode estar o jogo inteiro no 0x0 e às vezes está faltando dois minutos, a paciência estiver acabando ali, estiver vaiando. Não, apoiar até o final. Se deixar para si não acontecer o resultado, vai no final, né? Mas apoiar até o final, porque eu creio que até o último minuto a gente pode fazer o gol e sair com a vitória. Então o PV, eu acredito nisso. Acredito que o PV é para aproximar o público, né? O nosso torcedor para estar perto da gente. O fim de semana do Ceará, então, é fazer o dever de casa. E fazer o dever de casa, dar uma secadinha no Atlético do mundo. Sim, né? Nesse momento a gente tem que, né? Primeiro ganhar, né? Depois a gente torcer contra o Atlético ou quem quer que seja, né? Para a gente subir na tabela. Mas o importante é isso aí. Dentro de casa a gente conseguir os três pontos.